Chaque Cada pensamento é uma sílada atômica Sou como uma sílaba tônica Dentro de uma cínica crônica Cômica anônima Toda vez que lembro eu penso bovômito Fraquezas astronômicas Por favorita, tome a grita O palme grita, um astro e suas incógnitas A rima mais hipócrita escrita Sobre uma história reescrita, restrita Uma histórica lírica, simplória e bem trinta Associada apenas a uma memória física Ok, prossiga Por sua vida passada me fascino Por quase nada me fascino Confesso que acharia o máximo Jogar três dos seus ex em um tonel de ácido Assistir até ficarem flácidos Ops, foi sem querer que vacilo Adios, amigos Não, o tom não é esse, é esse aqui Adios, amigos Fim frisos pro Wi-Fi, me ensinaram Muay Thai Inimigos que tal traz Botas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abro a boca e reza Bye, bye Senhor vocai Por minhas vogais Pois os meus vocais Indicam ódio, caos E os seus demais A sensação do vã se domina nos locais E quando me encontra assim Os versos são letais demais Pra mim, tantas lágrimas que beija Surfam por minha retina E sobre minha rotina Não há algo que se queixe Eu odeio a todos Não há algo que se deixe Vivo, então cala a boca e se deixe Meu merito é ser perito Atrito especial tipo Ser atingido por um meteorito vivo E ver meu cérebro virando um burrito triplo Esfarelando tipo um Doritos Fito Pesquisas por Wi-Fi Me ensinaram Muay Thai Inimigos que dão trás Gotas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abro a boca e reza Bye, bye Pesquisas por Wi-Fi Me ensinaram Muay Thai Inimigos que dão trás Gotas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abro a boca e reza Cada pensamento é uma sílada atômica Sou como uma sílaba tônica Dentro de uma cínica crônica Cômica anônima Toda vez que lembro eu penso Vou vomitar Bye, bye